Olá gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para falar de uma coisa muito especial que eu amo falar para vocês e hoje não vai ser diferente. Então, a Palavra de Deus nos garante que a oração do justo pode muito em seus efeitos e eu já tinha feito um propósito de oração com vocês, eu estou firmada nessa Palavra e tenho vivido muitos milagres debaixo dessa Palavra de Deus e eu quero hoje, aqui debaixo dessa presença de Deus e dessa certeza, debaixo da autoridade da Palavra do Senhor, eu quero dizer para vocês que nós vamos começar um novo propósito de intercessão junto com vocês, de oração, vão ser só sete dias, gente. Como eu disse para vocês, nós estamos fazendo a intercessão da FIRE Conference, mas nós vamos acrescentar aí duas horas de oração durante sete dias. Eu coloquei alguns propósitos aqui específicos entre os tais, está orar por todos os seguidores das redes sociais, também pelas redes sociais e outros propósitos muito fortes, muito fortes, que tem a ver com o caráter de Deus sendo gerado em nós cada vez mais. Eu estou bem animada e eu quero convocar todos vocês para fazerem parte desse grande exército que confia na Palavra do Senhor e que debaixo dessa palavra começa a marchar na Terra. Eu quero te convidar para você marchar junto comigo durante essa semana, começando amanhã, aí orando ao Senhor, buscando a face do Senhor, certos de que a vitória vai chegar, mas acima de tudo nós vamos, porque nós queremos ter relacionamento com o nosso Deus. Você está convidado para participar juntamente comigo. Eu quero aproveitar esse recadinho aqui, esse momento, para dizer para vocês que eu criei lá um perfil no TikTok. Gente, quero colocar alguns vídeos para edificação de vocês, nada de outras coisas. Vou colocar louvor, essas coisas assim. Então eu vou colocar lá no TikTok. Então se você quiser, você já começa a me seguir, porque eu já estou preparando algumas coisas. Eu estou trabalhando muito, estou assim sobrecarregada, nunca estive assim na minha vida igual eu estou hoje. Mas Deus está me dando graça, a estrutura, e dentro de poucos dias vocês vão ver muitas novidades do céu. Sabe aquele corinho de fogo? Você não pode parar, você não pode parar. Estou debaixo dessa unção aí, entendeu? Você não pode parar, o movimento aqui está forte. E eu quero movimentar junto com vocês. Então eu criei também lá aquele grupo, que ainda não comecei a alimentar direitinho lá, mas nós vamos nos comunicar também pelo Telegram. Vocês estão convidados para estar junto comigo aí, buscando a face do Senhor, e vivendo esse tempo de afiramento, de milagres, de muitas bênçãos de Deus. Um beijo a todos vocês, amamos vocês. Obrigada pelas orações.